pensa numa ventania dá uma olhada como é que tá a minha sombrinha olha isso tem uma tempestade chegando uau uau olha minha sombrinha vou pôr assim pra você ver ai 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 thanks god for everything for the birds for the wind i know tem uma tem uma música que diz assim mesmo que você ande pela tempestade é pelo vento Fala assim Mesmo na tempestade Podeis andar Sem ter Medo da escuridão Quando a chuva Cessar Haverá um céu Onde as águas Vês cantando Sem paz Não consigo nem cantar Andai pela chuva Andai Pelo vento Pois logo vem O sol Andai com Deus No vosso coração E a sol Não andareis A sol Não andareis You see what? It's funny You see Mesmo que você ande pela tempestade Fica frio Pelo vento Olha o vento Uou Olha lá as muralhas de Jerusalém Eu tô chegando em casa Uou Eu me divirto, gente Louca Louca Ah, louca Uou Anda comigo Olha as pedras As casas todas aqui São de pedras Tem uma lei aqui em Jerusalém Que toda casa Tem que ser construída Com essa pedra branca Por isso que você vê Todas as casas Com a pedra branca Olha Eu acho que vai nevar Hoje Não sei não Sei não À noite Diz que vai ter muita chuva E amanhã vai estar bem mais frio A minha casa ali Olha lá Que linda Com a porta azul E aquelas duas Deixa eu ver se você tá vendo Aquelas duas janelinhas São o meu quarto Tá vendo Não sei se você tá vendo Deixa eu ver Aquelas duas janelinhas Onde fica o meu quarto Aqui É a minha casa Olha lá Tá vendo as duas janelinhas Cheguei Olha que linda Aqui a porta da minha casa Welcome There's a lion Tem um leão E uma estrela de Davi E agora Eu vou pegar a minha chave Tchau Fui